E na Biblioteca Epifânio Dória, uma mocha de fotografia faz um passeio no tempo, destacando o passado e o presente de Aracaju. Consegue imaginar a Colina do Santo Antônio na década de 40? E o Palácio do Governo e a Praça Fausto Cardoso lá pelos idos de 1937? Nem ouso perguntar sobre a Catedral Metropolitana e tampouco sobre a Assembleia Legislativa, quando Aracaju era uma menina. Mas se você quiser conhecer um pouco do visual jovem da aniversariante do mês de março, é só ir até a Biblioteca Epifânio Dória. Faça que nem o universitário Éricles. Chegou para tomar emprestado um livro e assim que notou a exposição, não perdeu tempo. Eu me interessei pelas fotos antigas, a comparação com as atuais, como vocês podem ver aqui. E achei muito interessante, fiquei analisando toda a mudança de cenário, das construções, as peculiaridades das construções da época. E assim foi. Ruas, praças, prédios históricos e locais importantes. Uma Aracaju antiga sendo apresentada às novas gerações e matando a saudade de outras. Foi uma das primeiras capitais a ser projetada pelo nosso Sebastião Pirro, onde a gente está mostrando aqui o mapa, que ele projetou em forma de tabuleiro. Então, é assim, a gente ama Aracaju de todos os sergipanos. Onde foi, assim, Inácio Barbosa, na época, ele viu, ele projetou que Aracaju oferecia grandes condições financeiras e pela beleza natural que oferecia. E então, ele projetou que Aracaju seria a capital do Segipto. Então, foi ocorrer essa mudança em 17 de março de 1855. E aí, hoje nós temos essa beleza que é Aracaju, que nos encanta muito. Bruno é da cidade de Poço Redondo e veio a Aracaju conferir um evento sobre cultura. Ao saber da mostra, esticou a visita. Posso destacar aqui uma fotografia que eu achei muito interessante, que foi da Colina de Santo Antônio, que é um bairro aqui de Aracaju. É uma das colinas mais antigas aqui do Estado, das igrejas mais antigas aqui do Estado. E que, se observar na fotografia, ela continua muito parecida com a do passado e com a foto do presente também. Não se mudou muita coisa, pelo que eu percebi na fotografia. O mercado municipal também continua com bastante característica da década de 1800. Eu também vi a Ponte do Imperador, percebi a mudança, que foi totalmente, uma mudança bem radical. Hoje ela tem uma estrutura diferente. Hoje ela tem dois índios, duas estátuas com índios. E antigamente era outra estrutura. E nesse espaço, além de apreciar as fotografias, você também pode fazer uma leitura confortável e agradável sobre as peculiaridades da Bela Aracaju. Além dessa exposição fotográfica, a biblioteca também está oferecendo ao público o nosso acervo bibliográfico, onde nós estamos mostrando autores antigos e contemporâneos daqui do nosso acervo. Podemos citar Moriru Melins, atual, Amando Fontes, como vários outros. Ainda não se convenceu que tem que conferir as fotografias? Vai aí mais um convite. Estamos convidando todo o público a visitar a nossa exposição. Belíssimo, onde a gente está mostrando Aracaju de antes e Aracaju de hoje. que eles comparem, que façam paralelo, que vejam a beleza que é Aracaju, que nós amamos e que convidamos a todos para visitar até o dia 31 de março, que está aqui dispulsando todos.